Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Haha, sensacional. Gema. Guaratomão. Haha. Delp, Selbit. Ah, seu vô. A manzoca e os seus covers. Pokébola vai. Caraca. O Ash. Quando ele bate o nao do canal, eu não tanco, mano. Eu vou lhe pegar, Pokémon. Esse é o... That's no good, Sonic. Isso não é legal. Isso não é legal. Haha. Calis, calis. Agora que eu briguei que isso não tinha no mod. Achei até normal. Haha. É o Batista Miranda. Ai, minha vó ainda. Isso é quase das antigas mesmo, né? Vai. Galera, parece que ele tomou no brioso. Buguei naquela imagem, mano. Dei uma bugada. Cuphead. Sunnys. Lindy Cross. Que horas são? Que horas são? Hora de comer, tem um... Haha. Que horas são? Aspinel. Seven. Orangela. Seu barbinho, opa. Almane. 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 Esse canal do Chaves Cara, muito bom, muito bom, de verdade Mude dela Mano, mais dois trabalhos incríveis do Zakev Eu adoro a criatividade dele Eu me divirto muito vendo esses vídeos Espero que vocês vejam como eu me divirto E rapaziada, se vocês curtirem Vão lá no canal do Zakev Conhece o trabalho do cara Eu vou ficando por aqui, comenta aqui também pra gente trocar uma ideia Tamo junto, molecada Muito obrigado a todos e valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho